Na ação, a gente fala de Tanger, direto do hotel onde a delegação do Flamengo está hospedada para o duelo contra o Awali. Mas o time treinou na parte da manhã em Rabat, e você confere agora como foi o treino rubro-negro. Ação, a gente fala de Tanger. 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 Neste sábado, ao meio-dia e meio, horário aí do Brasil, tem Flamengo e Awali pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Flá TV é mais Flamengo para você.